Olá pessoal, beleza? Bem, agora a gente vai com a segunda parte de criação do site com o tema 16.9 Pro do Genesis. Bem, na primeira aula a gente viu como configurar o tema todo por completo, como colocar a sidebar no lado esquerdo com o menu inicial, curso expert, wordpress e contato. Logo mais a gente vai ver como criar essas páginas e linkar o menu. Colocamos as redes sociais e como vocês podem ver eu inseri um conteúdo, mas eu vou deletar nesse momento para vocês, para eu poder mostrar esse conteúdo para vocês, como foi que foi colocado, como é que é a configuração do tema. Enfim, deletado, a gente vai fazer junto essa inserção de conteúdo. Então, nessa aula a gente vai ter três principais objetivos. Inserção desse conteúdo, ver como é que esse conteúdo vai ficar. A gente vai trabalhar essa sidebar direita, tá certo? Que é a sidebar primária e inserir alguns elementos essenciais para a criação do nosso blog. Tá bom? Vamos lá. Inicialmente vamos para a parte de inserção de conteúdo. Então, como todo site já, como todo WordPress, a gente vai vir na lateral esquerda, em posts e clicar em adicionar novo. Tá certo? Se o seu WordPress estiver em inglês, você vai clicar em add new. Ou então você procura a aula, a aula ao vivo que eu fiz no Hangout e eu expliquei como traduzir para português o WordPress original, tá bom? Então, nessa aula ao vivo eu expliquei como traduzir, você assiste a aula ao vivo e traduz o seu WordPress se ele já estiver instalado e configurado. Tudo bem? Pois bem, clicar em adicionar novo e vamos para o post. Para eu não ter que digitar outro post, eu vou copiar o meu post do Express WordPress. Tudo bem? Então, eu vou ouvir meus posts. Vou ouvir meu site responsivo, que era o que eu estava usando como exemplo. Pois bem, vou digitar o título do meu post. Assim que eu digitar o nome do post, o título, ele já vai dar um link permanente e a gente pode ir direto para o conteúdo. Então, aqui nesse caso, eu vou só copiar meu conteúdo e colar. Tudo bem? No caso seu, você vai escrever, provavelmente. Eu vou tirar só o espaçamento que ficou aqui extra. Você só vai escrever. Esse more aqui, eu vou explicar o que é. Então, eu vou tirar. Quando você escreve um conteúdo, se eu simplesmente publicasse aqui, o conteúdo apareceria por completo nessa parte inicial. Mas eu não quero isso. Eu quero criar um conteúdo breve para que o usuário que acesse visualize esse conteúdo e clique em leia mais. Para eu poder saber as métricas de cada post. Saber quantos post, qual é o post que está com maior leitura, qual é o post que está com maior visita, de onde foi que vieram as visitas. Tá certo? Então, se eu deixasse o post esticado na página toda, eu não conseguiria ter essas métricas. Por isso que eu quero criar aquele botãozinho de leia mais. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou ver aqui a área do texto que eu quero deixar para que a pessoa leia, que é até aqui. Deixa eu te explicar. Vou dar um enter e clicar em inserir a tag leia mais. Na hora que eu clicar, ele adiciona esse more que estava, tá certo? Já estava esse more aqui. Pois bem, isso era a única coisa que eu tinha que fazer para adicionar aquele leia mais. Você não tem que fazer nada além disso. Seu conteúdo aqui. Nessa parte aqui eu vou deixar em modo tradicional, por enquanto. E a última coisa que a gente precisa fazer, após inserir o título, após inserir o conteúdo, é escolher uma categoria. Eu vou colocar WordPress, categoria. E vou colocar também uma categoria responsividade. Tá bom? Então, esse artigo vai ser categorizado como WordPress e responsividade. A partir do momento que você cria uma categoria, ela já vai aparecer para todos os outros posts. Tudo bem? Imagem destacada é o último item que a gente vai escolher, que é a imagem que vai aparecer aqui na página inicial desse post. A gente vai clicar em configurar imagem destacada. Essa imagem já estava aqui. Eu vou excluí-la, tá bom? Assim como eu vou excluir essas outras também. Perdão. Excluir também. E, nessa tela, mais uma vez, clica em configurar imagem destacada. Nessa tela a gente vai selecionar o arquivo que a gente quer. Então eu vou selecionar essa imagem, que eu quero ela como a imagem de destaque do meu post. A imagem que vai fazer a chamada. Quando fica selecionado, basta clicar em configurar imagem destacada. Então ela vem para cá. Tudo bem? Vou repetir. Tá bom? Estou removendo aqui e vou novamente. Configurar imagem destacada. Faço o upload por aqui. E, na minha biblioteca, eu vou clicar em configurar imagem destacada. Se ela já estiver na sua biblioteca, basta você selecionar como, no caso, seria essa. WPDARC aqui, mas vou deixar, no caso, essa nova. Após fazer isso, vamos simplesmente clicar em publicar. Após fazer isso, na nossa página inicial, a gente já vai ter esse conteúdo postado com aquele layer mais que a gente tinha citado. Que eu tinha citado. Tudo bem? Read more aqui em inglês. Ao clicar, você viu o conteúdo por completo, como eu tinha feito. Tudo bem? Então, nenhum mistério. Você viu aí. Inclusive, você viu como é a formatação. É ótima a fonte. É muito boa para a leitura. Inclusive, muito boa para a leitura em celular. A fonte é muito, muito linda, muito boa e adequada para o nosso caso. Tudo bem? Bem, algo que é essencial vocês todos alterarem no seu WordPress, que é uma configuração que vem de fábrica do WordPress, é o link permanente. Quando você adiciona um título, ele vai criar um link permanente, ele vai te dar aqui um link P igual a 21. Isso não é nada amigável para o Google. Então, as URLs amigáveis para o YouTube são as URLs que te dão parte do conteúdo aqui, a parte do título como URL. Para alterar isso, a gente não vai precisar mexer em código nem nada não. São simples cliques. O que a gente vai fazer? Você pode ter criado um post, tá? Tudo bem, não tem nenhum problema. Depois que você alterar isso, ele vai criar automaticamente. Você não precisa apagar o seu post, criar novamente não. Ele simplesmente vai alterar e eu vou mostrar para vocês. Está aqui o post criado. Eu vou vir em configurações e configurações links permanentes. Ao clicar em links permanentes, ele vai me dar uma série de opções. E a padrão é essa que a gente estava vendo lá. P igual a o ID da página. Página igual a... Ou então post, né? Qual é a nossa configuração básica e a melhor? É a nome do post. Então, você vai marcar nome do post e salvar. Só isso. Nada a mais. Agora a gente vai voltar lá no nosso post para ver a alteração que foi feita. Vamos abrir o nosso post. E está aqui, ó. Link permanente. Agora é o... É a URL... Ah, perdão. É o título do nosso site. Só que esse título está muito grande. Se a gente clicar em editar, a gente vai ver, ó. Está site responsivo. As quatro vantagens e por que você pode estar perdendo clientes. Traço dois. A gente vai resumir isso. Tá bom? Não está legal. A gente vai deixar só site responsivo. Site responsivo. Só isso. Então eu cliquei em editar, alterei, cliquei em ok. Só. Atualizei. E agora, se eu atualizar o meu site, a minha URL está site responsivo. Tudo bem? Bem, há algo a ser dito sobre esse tema. O título do artigo, realmente, você pode achar que é muito grande, né? Aqui, ó. Se for um título pequeno, tudo bem. Tranquilo. Mas títulos que levam mais caracteres vai ficar estranho. Então a gente necessita fazer essas alterações de tamanho. Para isso, eu vou ensinar a vocês a trabalhar com CSS. E é algo bem simples, bem simples mesmo. Na aula que o Nathanael mostrou, ele mostrou mais ou menos como usar esse Inspection Elementor. Que é uma ferramenta de desenvolvedor do Google Chrome, tá bom? Eu vou mostrar como você vai alterar o título. E não vou aprofundar agora, nesse momento, como usar esse painel todo. Eu vou mostrar especificamente como ir direto ao ponto aqui no título. Tudo bem? Pois bem. O que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai instalar no nosso WordPress um plugin que eu falei até numa videoaula minha do meu canal do YouTube, que é o Simple Custom CSS. Perdão, o Simple Custom CSS, que é um plugin que te permite fazer alterações do CSS do teu site todo, sem que você tenha essas alterações se você mudar de tema. Então você vai vir em plugins, adicionar novo e vai digitar Simple Custom CSS. É o plugin que eu sempre uso para todos os sites que eu crio, tá bom? Então, é esse primeiro plugin que aparece, Simple Custom CSS. Você vai clicar em instalar agora, ok, e ativar o plugin. Após clicar em ativar, se você vier em aparência, agora você vai ter uma nova opção, que é Custom CSS, que é exatamente esse plugin. E essa opção não tem nada mais nada menos que um área de texto, tá bom? Que você pode digitar. Por enquanto, vamos deixar do jeito que está, porque agora é que a gente vai para o ponto do CSS. Bem, esse texto realmente está muito grande. Então, como fazer para diminuir esse texto? A gente vai fazer isso via CSS e eu vou mostrar para vocês como identificar e como alterar esse CSS. Vamos lá. Primeiro, você vai clicar com o botão direito em qualquer área desse texto, tá certo? Qualquer área, em qualquer letra aqui, você vai clicar com o botão direito e clicar em inspecionar elementos. Quando você clicar, vai abrir essa área do Google Chrome, tudo bem? E essa área é para desenvolvedor, é para os desenvolvedores fazerem alguns testes, testes de reducividade, testes de alteração em tempo real no seu site. Então, essa é uma área mais para desenvolvedor. Eu vou mostrar como fazer isso no título e vocês vão ver mais ou menos como é que funciona. Como o Nathanael já mostrou como encontrar o tamanho diretamente por esse painel. Pois bem, eu cliquei com o botão direito em inspecionar elementos e ao a tela abrir, ele já marcou para mim a linha que eu selecionei. Está vendo aqui? As linhas todas são brancas e essa está cinza. Ou seja, é essa linha de código que eu quero alterar, que eu selecionei. Após fazer isso, eu vou nessa lateral direita descer um pouco e vou procurar alguma coisa que me dê o tamanho da fonte desse texto. Qualquer editor de texto que a gente trabalha, pessoal, qualquer editor de texto trabalha com tamanhos de fontes. Assim como você vai trabalhar no BR Office, se você estiver em Linux, no BR Office você vai selecionar, sei lá, uma fonte Arial e vai colocar o tamanho dessa fonte, 12 pixels. 30 pixels, 40 pixels. Isso aqui também trabalha com o tamanho da fonte. Então você vai procurar alguma parte aqui desse código que tenha esse tamanho dessa fonte. Então a gente vai descendo lentamente e encontramos aqui uma área que a gente até então não sabe se é exatamente o que a gente quer. Mas tem tamanho da fonte, em inglês, font size. Isso aqui é padrão, nunca vai mudar, sempre vai ser font size. E tem 60px, 60 pixels para esse título, esse texto. Mas, como eu já disse, a gente ainda não sabe se é exatamente desse texto aí do H1, que é o título. Como é que a gente vai fazer para descobrir? A gente vai tentar alterar e ver se de verdade vai mudar no nosso site. Essas alterações não são feitas definitivamente. Elas só são alterações de teste. Então tudo que você estiver fazendo aqui não vai ficar salvo no seu site. Se você atualizar, você vai perder as alterações. Bem como se outros usuários entrarem no seu site, eles não vão ver o que você está fazendo nessas alterações. Isso aqui é só para você, para o seu computador, para o seu teste. Ninguém vai ver. Essas alterações não são salvas e não são consideradas válidas para o seu site. Tudo bem? Então vamos lá. A gente encontrou font size 60px e a gente vai clicar nesse tamanho. Ao clicar ele fica todo azul. E a gente, se você tiver um mouse que tem um scroll, que é a bolinha do meio, que roda, normalmente todo mouse tem. Você simplesmente vai deixar o mouse sobre o número e vai diminuir o scroll. E você está vendo que a fonte já está diminuindo. Então ela era 60px, eu estou diminuindo e eu vou escolher até um tamanho que vai ficar agradável possivelmente duas linhas, que é exatamente isso que eu quero. É um texto grande, mas ficou só em duas linhas. Porém, pode ser que tenha um título que seja um pouquinho maior do que esse. Então eu vou diminuir a fonte ainda mais, para que se eu fizer um título um pouquinho maior, ainda não venha a passar para três linhas. No nosso caso, eu vou deixar aqui, font size 32px, ela era 60, foi quase a metade que eu deixei. Tudo bem? Pessoal, se fosse um font size de alguma coisa que não mudasse esse título, você ia mudar que ele não ia mexer nada no título, você ia ver que não está mexendo, então você ia deixar o original, 60, voltava, ia descer até encontrar outro font size, ia selecionar esse font size e mudar, tentar ver se ia mudar novamente, até encontrar. Tudo bem? A partir do momento que você encontra, aí você começa a trabalhar nele, e aí que as alterações vão valer de verdade. Então, vamos deixar 32px. E a partir daqui, o que eu quero explicar para vocês, se eu apertar F5, que é o que eu vou fazer agora, você vai ver que todas as alterações, aliás, essa única alteração que a gente fez, vai ser perdida, porque a gente está fazendo no nosso computador essa alteração. Então, eu atualizei a página, você vê que o site volta ao normal, porque no final das contas, a gente não alterou nada no nosso WordPress. Tá certo? Então a gente vai, mais uma vez, clicar com o botão direito, clicar em inspecionar elemento, e vai descer aqui a coluna da direita. Achamos novamente font size, e vamos diminuir para 32 mais uma vez. Beleza! E agora, Thiago, como fazer com que essas alterações se tornem fixas? Bem, o Netanel já explicou um método usando o editor, aqui em aparência, e editor do tema original, na qual você inseria um CSS diretamente no tema. Só tem um problema nisso, apesar de também ser possível. Qual é o problema? É que se você alterar o tema, ou se você, por algum acaso, o tema atualizar, essa alteração vai ser override, vai ser sobrescrita. Então, se você, por acaso, comprou o tema, e esse tema surgiu uma atualização, na hora que ele atualiza, ele vai sobrescrever o arquivo original, e você perderia essa alteração. Então, é interessante você usar o plugin SimpleCourse.com.css, porque independente das atualizações do tema, ele sempre vai manter o CSS intacto. As suas alterações vão estar sempre intactas. Tá ok? Bem, o que a gente vai fazer? Aqui no nosso painel, em aparência, que você está no CSS com a tela aberta, a gente vai voltar no nosso site, selecionou aqui, alterou, tá? Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai copiar desse ponto, isso aqui é uma classe, tudo bem? Desse ponto, a gente não precisa entender o que é classe agora, tá? Mas a gente vai copiar do ponto até essa chave. O ponto, entry title, abre chave, fecha chave. A gente copia tudo que está aqui. Ctrl C, volta no SimpleCourse.com.css, Ctrl V. Após copiar esse código, que é o código que a gente fez de alteração, perceba, a gente não alterou nenhuma dessas duas linhas. Se a gente tirasse essas duas linhas, já seria de bom tamanho, tá? Mas se você quiser copiar tudo, para garantir e tal, pode copiar tudo. No final das contas, como os códigos são iguais, ele simplesmente vai descartar um dos dois. É bom você não copiar um mesmo sendo igual, porque você vai estar usando código desnecessário. São linhas de código desnecessárias. Em questões de otimização, isso não é legal. Então, no caso, se a gente só alterou a linha font-size, a gente vai deixar só font-size. Tudo bem? Vou clicar em Update Custom CSS. A gente vai voltar no nosso site. E se você se lembrar, antes, quando a gente clicava em F5, ele tirava essa alteração. Só que agora, a gente colocou a alteração no nosso WordPress. E aí, a gente vai dar um F5 e a alteração vai manter. Tudo bem? Então, se você abrir o site qualquer agora, no celular e tal, você vai ter essas alterações F5 permanentes para todos os clientes que forem visitar o seu site. Então, você vê que ficou muito mais agradável, faz muito bem à vista, né? com essa fonte. Então, se eu clicar aqui, vai ter um titulozinho tamanho legal, nada exagerado, tudo tranquilo. Isso é legal. Tá bom? Então, vocês já viram como adicionar um CSS customizado usando um plugin. Tá bom, pessoal? Bem, a partir daqui, né? A gente vai começar a ver um pouquinho mais de plugins para personalizar esse site. E a gente se encontra na próxima aula. Eu não vou distender mais essa aula, porque como é algo mais técnico, mais detalhado, não queria misturar conteúdo. Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente se vê com mais plugins para personalizar esse tema, esse site, esse blog que a gente está fazendo. Até mais, pessoal!